E aí pessoal, aqui que o Voz fala, é o Fabrics e tô aqui junto com essas duas marmotas aqui, os primeiros hóspedes do resort do planeta Rhodes, pessoal. E como você deve ter visto no vídeo anterior, né? Rhodes é a seed desse mapa aqui. Exatamente, você só tem que escrever R maiúsculo aí o resto é tudo minúsculo, que é o O D E S, exato. Não é o outro Rhodes lá, o colosso de Rhodes não, é Rhodes só mesmo assim desse jeito mesmo, R O D E S, enfim. É só mesmo a seed que eu tô passando pra vocês caso queira também jogar no mesmo mapa que eu, né? Ai, as marmotas aqui, hein? Por enquanto não tô conseguindo fazer muita coisa porque não tem muita atração aqui ainda. Mas, como eu disse, o mapa vai progredindo de forma... É, o mapa vai progredindo conforme avançam os episódios aqui. E o próximo objetivo que eu lembre é construir um refeitório. Exatamente. só que eu não vou construir esse refeitório nesse episódio não, vou deixar pro próximo aqui, pessoal. E você já deve ter percebido. Cadê a casa aqui? A casa... a fábrica aqui, né? Cadê? Sumiu, pessoal. Não, sumiu não. Eu que demoli mesmo. Exatamente foi eu quem demoliu. Porque eu resolvi transferir aqui pra baixo e tá muito lag, caramba. Quer dizer, lag não, mas tá... Tô com uma pouca... Tá havendo muita queda de frames aqui, sério. Toda vez que eu me movimento, fica caindo os frames. Eu movi pra baixo aqui, ó. Como podem ver, ó. Tá vendo? Isso aqui é a fábrica mais cheguei do Minecraft, pessoal, porque... Portas roxas aqui, paredes azuis com um pouco de vermelho, verde, amarelo... Esse teto aqui é madeira da árvore de outono, claro, né? E o piso, pessoal. O piso é o mais bonito que eu já vi até agora. Eu acho que vocês também vão pensar isso, né? Que é o piso mais bonito do Minecraft aqui. Pelo menos no Fabrics Pioneer. Enfim, é... É de Red Rock, pessoal. E... Pra fazer elas, você tem que... Deixa eu ver... Red Rock... Aqui, ó. Pra fazer elas, precisa de quatro Red Rocks aqui. Que você consegue em um dos biomas do mod aqui do Extra Biomes. Que acho que é... Ou enfim, não sei bem como é que é. Qual que é o nome da... Mas tem um bem perto aqui. Ih, droga. Pera aí, deixa eu... Essa esmã da caverna, exato. É aqui, ó. Tá vendo? É esse bioma aqui, ó. Que vocês estão vendo. Que você vai conseguir pegar as Red Rock Bricks. E também já andei dando uma exploradinha aqui, né? Ah, um buracão aqui. É, pessoal. Esse buraco que vocês estão vendo aqui é porque tinha uma Lucky Block aqui. Fui abrir e... Bom, apareceu um Poço dos Desejos. Exato. Joguei a moeda lá e veio um monte de TNT, pessoal. Explodiu e causou esse buraco que vocês estão vendo aqui no mapa. Ai, ai, ai. Pois é, pois é, pois é. Pois é, pois é. Ah, certo. Eu terminei a procura por aqui mesmo. Decidi me matar pra voltar pra cá. Enfim, pessoal. É... O episódio de hoje, nós vamos é para o Nether. Só que eu tô sem comida. Ai, meu santo. Deixa eu pegar um pouco de comida, pessoal. Oi. Beleza, pessoal. Eu fui pegar mais comida e jogasse a última batata doce que eu tinha no inventário. E, claro, né? Eu tava esquecendo de mostrar uma coisa aqui. Eu tô esquecendo de mostrar essa fornalha do Tinkers, que é pura ostentação, pessoal. Sério, é pura ostentação. Essa fornalha aqui que eu construí, pessoal, dá pra derreter até 100 minérios ao mesmo tempo. Sério, é sério, tá? 100 minérios ao mesmo tempo, pessoal. Ai, ai. Você sabe que é conseguir derreter 100 minérios ao mesmo tempo? Pois é. Porque aqui ela tem 5 por 5 de espaço interno e mais 4 de altura e isso dá os 100 minérios. Que seria pra derreter aqui na fornalha. Pois é, pessoal. É pura ostentação. E, é claro, também eu já tô começando a fazer aqui a industrialização aqui da parte de baixo, né? Exatamente. Não vai ficar só esse fornalha. Eu vou fazer as máquinas industriais que tem aqui. E daí o travado. Então é isso. É... Vou colocar as máquinas do mecanismo que tem aqui. E... Telefone. Ah, beleza. Já terminei de atender o telefone. Então tá. As máquinas do mecanismo aqui, beleza. Já enrolei demais, pessoal. Vamos ligar aqui já o portal. E tá aqui. He he. Vamos já entrar. Beleza. Estamos no Nether já. Carregar os chunks também, né? Ai, droga. Minha, nossa. Não terminou de carregar os chunks, tá? Eu tenho que chegar perto pra poder carregar os chunks. Ai, meu Deus do céu. Pois é, pois é, pois é, pois é. Bom, por que eu queria vir aqui ao Nether? Eu queria principalmente pegar glowstone, pessoal. Que que é isso aqui? Mano, que que é isso? Ah, agora carregou. Opa, tem alguma coisa ali. E tem minério novo. Que que é isso aqui? Blaze Flower. Legal. Blaze Flower, pessoal. Dá pra fazer... Com ela você pega Blaze Rod. Que que é isso? Ardite Ore. Hum, pessoal. Eu não tenho um nível pra conseguir quebrar isso daqui. Eu preciso pegar Cobalto pra conseguir minerar esse negócio. Mas não é só isso também. Eu quero pegar Quartz aqui. Opa, pera aí. Tem um meio de Quartz denso. Tá, é... Já vou me perder aqui se eu não fizer isso aqui logo. Checkpoint? É, waypoint na verdade. Novo portal. Salva aqui. Excelente. Nossa. É, tá. Parar de pegar Quartz por enquanto. Ah, se bem que eu tenho fortuna nessa daqui, então... Nem sei porque eu tava... Ah, eu tava querendo economizar também porque... 42% só a... Essa picareta? Não tá legal mesmo. Tem uma caverna ali por aqui. Fogo. Acabou por aqui a caverna. Poxa. Ou puxa. Bom, não vai aparecer monstros aqui não porque desativei o spawn natural de monstros aqui. Caramba. Ok. É, pessoal. Tive que pegar mais água do que o normal pra conseguir aguentar o Nether aqui. Esse mod da sede é uma desgraça, mano. Eu vou ter que mexer nas configurações disso aí pra poder... Aguentar melhor. E tem mais uma flor de Blaze Powder aqui. Quer dizer, Blaze Rod. Minha nossa. Nether é um outro local que o Sami vai conseguir achar muito cascalho. Tem ali que é mais fácil, mas não tô afim de ir até lá. Peraí. Peraí que eu já achei um outro local melhor aqui. Vamos lá. Pula! Pega! Isso! Maravilha! Ok. Agora eu só preciso pegar um pouco de blocos aqui pra poder subir. O que é isso aí? Ah, tá. Tá. Isso é a geração mesmo que ficou zoada. Tá. Deixa eu apagar os fogos aqui. Exato. Agora sim. Vou subir aqui já. Deixa eu tomar mais água de novo. Caramba! E acho que tem como mexer nas configurações do mod da sede aqui, viu? Opa! Gostei! Tipo, é um clique e pronto. O clique do mouse já tá quebrado aqui no stone. Quanto? Dois packs e mais um 13 de bluestone. Nossa! Esse rendeu, hein? A picareta é boa. Opa! Mais uma flor de blazer aqui. Blazerod. Quatro blazerod já. Pô, eu vou fazer plantação aí. Ah, é. Isso aí é outra coisa que eu tenho que procurar aqui no Nether. Tear Callis. Isso aqui é da Lágrima de Ghast. Exatamente. Pessoal, eu posso fazer plantações dos drops de mobs aqui. Agora eu só preciso... Ah, ali! Mais um! Mais uma Lágrima de Ghast. Mais dois, não é verdade? Olha só! Só preciso achar areia de alma aqui. Onde vai ter? Ai, saco! Acabou a água. E não adianta eu querer colocar aqui no Nether que não vai adiantar nada, pessoal. Ai, ai! Infelizmente vai ter que ser assim as minhas viagens no Nether. Apareço aqui, pego as coisas que eu quero e depois vou ter que vazar. Opa! Tem cobalto ali! Meu Deus do céu! Tem cobalto aí! Eu sei! Ok! Ah, esse Smart Moves é uma benção, pessoal! Vai! Ih! Nenhuma dessas picaditas serve! Ai, não! Ah, não! Poxa! Isso aqui é o cobalto, pessoal! Eu preciso dele para poder pegar os outros minérios aqui. Só que eu vou ter que fazer uma melhoria na minha picareta, ou melhor, é... Fazer uma outra picareta e só que vai ser melhor ainda. É, de matéria mais forte ainda. Ah, não! Ah, droga... Ai, meu santo! Eu... Eu tenho que achar logo a volta aqui no portal. Voltar pro portal logo! Toma água! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah! Ah! Não! Ufa! Tá, mas cadê a areia de almas aqui? Ah, para de travar! Para, para de travar! Tá ali o portal. O problema é que até agora eu não consegui achar nem uma areia de almas, pessoal. Ai, não! Eu tenho que sair logo daqui! Eu tenho que sair logo daqui. Poxa, é assim que vão ser minhas viagens ao Nether, pessoal. Só assim mesmo para conseguir aguentar. Ó, tá vendo? Ah, mas que droga, viu? Ah, não, pessoal. Eu não vou desistir da minha viagem ao Nether, não. Eu só vou pegar as areias de almas e talvez encerrar o episódio. E também eu vou fazer plantação desse negócio aí de mob drops aqui. Exatamente. Ai, santo. Eu odeio quando trava! Eu preciso pegar mais água também. Exatamente organizar dessa forma assim. Não tanto quanto engraçado de ver isso, mas é assim que eu quero fazer mesmo. E voltar ao Nether. Beleza, estamos de volta já. Inferno! Nossa, mano! Estão no Nether e ao Inferno ao mesmo tempo. Opa! Espera aí! Isso aqui eu não vi! Mais uma Lágrima de Ghast! Exatamente! Opa! Mais uma Lágrima de Ghast! Mano! Vou fazer uma plantação sustentável de Lágrima de Ghast! De Blaze Rod! Pois é! Hum, espera aí! Vou pegar mais um pouco de... Aqui! Beleza! Oh, poxa! Muita Glowstone agora! Quatro packs de Glowstone! Ah, antes que eu comece a reclamar que eu estou quebrando com essa picareta, pessoal! Saiba que ela tem Lucky Sin! Fortuna 1, pessoal! Eu não tenho que colocar mais Lápis Lazuli para poder durar mais! Opa! Tem mais uma Lágrima de Ghast ali que eu vi! Ok! Isso! Vamos ver quanto é que vai ser a ostentação de hoje... Nossa! Lotou! Espera aí! Espera aí! Só fazer isso aqui... Isso! Agora eu move aqui... Nossa, mano! É muita Glowstone! É muito Glowstone! Deixa eu ver quantas aqui... Três... Seis... Seis packs de Glowstone e mais oito! Eita! Sobe! Ah, aqui! Areia da Alma! Aqui! Exatamente isso que eu estou querendo! Vou pegar essa pá... Será que é uma Toxic? Não! Tem que ser a pá mesmo! Vou pegar muitas... Muitas Areias da Alma aqui... Mas é muito mesmo! Porque eu quero fazer uma mega plantação desses Mobs aí... Desses Drops Mobs... Um pack não! Um pack não é o suficiente! Espera aí! Oh, droga! Pensei que tinha ido, mas não foi! Esse mouse aqui tem um problema, pessoal! As vezes você pensa que clicou, mas não clicou! Engraçado isso, né? Vamos lá pegar mais um pack aqui de Areia da Alma aqui... Cacetado! Eu odeio esse barulho! Vamos lá que só estamos na metade aqui... Tá, pessoal! Vocês devem estar perguntando aí por que eu estou querendo tanto essa Areia de Alma aqui, né? Porque ela vai ser usada para plantar essas plantas de Drops dos Mobs aqui do Nether e de outros também... Pera aí que já deu aqui... Não, não! Isso! Beleza! Já deu! Mais uma lagrima de Ghast! Eu preciso de mais água! Ai! Droga, hein? Pera aí! Pera aí um saco esse negócio de sede! Eu tenho que mudar as configurações! Vamos lá! Subir! Subir! Eeeeee! Ah, e ai! É, mas acho que eu já peguei bastante desse negócio aí, das flores... É, desses Drops de Mobs aí! Já peguei muita coisa até! Inclusive também acho que vai ser um bom começo já! Pera aí! Um dia envelhecido! Nossa! Mais uma lagrima de Ghast que eu tô vendo! Mais dois! Caramba! Não para esse negócio! Sobe! Pega! Passar por cima! Pera aí! Piga! Puxa! Aqui já é o suficiente! uma gelade de ghast que eu apanfa! Peguei! Nas contas eu já tenho aqui 8 lagrima de Ghast... Só imagina quantas poções de regeneração dá pra fazer com isso Oito lagrimas de guia-chan Tá, foi muito retardado Aham, opa, tá Aliás, pegar com a fortuna E deixar descansar essa picareta também, né Deixar ela reparar Exatamente, porque eu coloquei o mozo aqui que faz o auto-repair, pessoal É, já deu, já deu a minha viagem aqui Nossa, beleza, pessoal Voltamos aqui e... Antes de encerrar o episódio de hoje, pessoal Eu vou trazer mais hóspedes aqui Tá amanhecendo? É, um bom horário pra chegar mais hóspedes Ah, mas claro, eu tenho que fazer as camas pelo menos Não vai dar pra colocar eles aqui sem ter pelo menos as camas Peraí que eu esqueci essa Deixa eu ver Ih, só dois red, mano Ixi, mano E agora, cadê? Aqui, bedroom Algum Será que tem algum que dá pra fazer? Não Nenhum deles dá pra fazer Tem que pegar mais Se for vermelha Beleza, pessoal Já consegui pegar mais areia aqui Pra poder fazer logo essa argila aqui Da decocraft Pois é Pois é Assim? Assim? Ué? Não era areia cascada? Deixa eu ver Red Crafting É areia E terra Nossa, mano Hoje eu tô Que tô É areia Terra E Spread Aqui Pronto Pronto Não foi tão difícil, né? Agora eu tenho que colocar aqui Encher Agora sim Fazer as camas aqui Dessa vez eu vou pegar uma outra cor Deixa eu ver Hummm Não, peraí um com menos red aqui Hummm Acho que vou pegar esse canope aqui Sim, senhor Vou pegar esse canope Agora sim Com as camas Vamos pra lá E Colocar as camas lá E Colocar Os NPCs Que serão Os Hóspedes De hoje Aqui É, tá quase pronto Só falta fazer a mesma decoração que eu fiz na casa lá dos marmotes ali Agora colocar aqui E Aqui Tá feito Agora é hora Do casal que vai vir aqui Vamos ver se eu consigo acertar Deixa eu ver Que é o Júnior Do canal E E E Agora? Qualquer mesmo nome do canal Feio Mas Enfim Aqui Tá ele O Júnior E aí Júnior Vai ficar olhando pro chão também É Falta mais uma aqui E É Deixa eu ver se eu consigo acertar Acho que é assim, espero E é a Mirelle É com L ou com 2 Ls? Sei lá agora Vamos nessa Não Talvez o Candeloro seja com 2 Ls? Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí pessoal Já volto Pessoal descobri qual que é o Qual que é o nome da skin aqui O nome de usuário Sei lá Enfim É essa daqui E Vamos colocar só apenas Aqui É Só as meninas que tem o mesmo título Que é Júnior e Mi E Nossa demorou pra carregar Nossa Aqui tá ela Vou colocar também aqui o título Júnior e Mi Isso mesmo Isso mesmo Tá aqui já O casal Que são os hóspedes De hoje Aqui No resort Do planeta Hots Eita Prelo Sejam Bem-vindos Ao resort Júnior e Mi Fiquem à vontade aqui Apesar de não ter muita coisa aqui ainda Mas Se quiserem dar uma exploradinha Pode ficar à vontade Só não se esqueçam de levar o mapa Pelo menos Então é isso aí pessoal Esse aqui é o episódio de hoje De Fabrics Pioneer pra vocês Então vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Até lá E Fui!